Veja como foi o terceiro debate desta feita com os candidatos a prefeito de São Caetano do Sul. O Grande ABC registra queda no número de casos envolvendo acidentes de trânsito. Sabesp divulga dados sobre os níveis dos sistemas que abastecem a região. Quarta-feira, 7 de setembro de 2016. Está no ar o J Mais ABC. Muito boa noite. Veja como foi o terceiro debate com os candidatos a prefeito de São Caetano do Sul. Participaram do debate desta terça-feira os candidatos Fábio Palácio do PR, Sara Jane Zanetti da Rede, Márcio Della Bella do PT, Auríquio Júnior do PSTB e o atual prefeito, Paulo Pinheiro, do PMDB. Inicialmente, o debate teria também as presenças de Lúcia Dalmas, do PRTB, Vadim Esportes, do PV e Gilberto Costa, do PEM, mas eles não compareceram. Em pouco mais de duas horas de confronto, foram propostos dez temas. Saúde, educação, obras, transporte, segurança, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, meio ambiente, habitação e inclusão social. Cada político teve dois minutos para se apresentar ao eleitorado. Meu nome é Sara Jane Zanetti, partido Rede Sustentabilidade, coligação pessoal, a cidade nas mãos do povo. Nós representamos o PT, o PCdoB e o PDT, então nós vamos construir nesse caminho e nesse momento uma São Caetano mais justa. Eu quero dizer que para ser prefeito de São Caetano é fundamental cuidar das pessoas. Inicialmente, nós tivemos um grande orgulho e felicidade em morar em São Caetano do Sul. Eu quero iniciar dizendo que desejo ser prefeito por mais quatro anos, porque a nossa missão ainda não foi concluída. Tenho 53 anos, sou neto de imigrantes italianos, sou filho de São Caetano do Sul. Junto com a minha esposa formamos a família e as nossas carreiras. As questões deveriam ser elaboradas em 30 segundos e respondidas pelo adversário em dois minutos, com réplica e tréplica de um minuto. No primeiro e no segundo bloco, tema, candidato, perguntador e candidato respondedor foram decididos por sorteio. Já no terceiro bloco, apenas o candidato perguntador era sorteado, sendo que o político poderia selecionar o tema do questionamento e qual adversário iria respondê-lo. No quarto e último bloco, ocorreram as considerações finais em que cada prefeiturável recebeu dois minutos para este fim. O atual prefeito de São Caetano e postulante à reeleição, Paulo Pinheiro, avaliou o encontro. Infelizmente, não é só esse debate aqui da Rede TV Mais, mas todos os debates, não tem tempo suficiente para que a gente realmente coloque nosso plano de governo de uma maneira mais ampla. Mas se realmente der chance, nós vamos varar à noite. Já Sara Jane Zanetti criticou a ausência de adversários políticos. Poderia ter sido um pouco melhor se realmente todos os candidatos postulantes ao cargo de executivo tivessem presentes. Eu não sei o motivo pelo qual os outros não estiveram, só isso que realmente ficou a desejar. Fora isso, excelente, estou realmente bem satisfeita com o debate. Para Auríquio Júnior, o debate foi produtivo. Olha, o debate sempre é produtivo. Naturalmente que o eleitor agora pode analisar propostas, analisar quem tem realmente projetos que são factíveis, projetos mirabolantes. Infelizmente, a gente vê aqui de tudo. Mas, obviamente, que eu tenho certeza que a consciência, a sabedoria do eleitor de São Caetano do Sul saberá escolher o melhor caminho, a mudança que ele conhece, a mudança é 45. Fábio Palácio destacou a discussão de propostas. Olha, é uma oportunidade muito boa que a TV Mais nos dá de poder confrontar ideias, confrontar visões e confrontar os valores que os eleitores de São Caetano vão levar em relação aos seus candidatos. O que eles desejam dos seus candidatos? Quais são os valores mais importantes para assumir uma prefeitura? Assim como o candidato Márcio de Labela. Acredito que foi a melhor avaliação possível. A gente pode estar, num período longo, discutindo propostas, apresentando as propostas, o pensamento, o que a gente realmente pode fazer por uma São Caetano melhor, o que a gente pode construir para aproximar a São Caetano ideal das propostas para a sociedade. No portal da TV Mais, o eleitor pode assistir ao debate completo com os candidatos de São Caetano do Sul. Acesse www.tvmaisabc.com.br As sabatinas com os candidatos a prefeito da região continuam. Daqui a pouco, às sete e meia da noite, está confirmada as presenças do prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Donizete Braga, do PT, da candidata Rejane de Moura, do PSOL, e do candidato Clóvis Wolf, do PSDB. Grande ABC registra queda no número de casos envolvendo acidente de trânsito. Veja mais detalhes em nossa reportagem. A queda no número de casos envolvendo acidentes de trânsito com e sem vítimas e atropelamentos nas sete cidades foi de 38% entre 2012 e 2015, de acordo com o levantamento realizado pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6, responsável pela região. Segundo o levantamento, feito com base em dados do Comando da Polícia Militar do ABC, em 2012, foram registrados 27.487 acidentes de trânsito. No ano passado, o total foi de 17.017 acidentes. O balanço apresenta queda ano a ano em seis modalidades. Acidentes com vítimas, acidentes sem vítimas, atropelamentos, lesões corporais causadas por acidentes de trânsito, mortes causadas em acidentes e vítimas de atropelamento. Para a entidade regional, a diminuição é considerada significativa e resultado de medidas voltadas para a segurança viária, como o programa Travessia Segura, iniciado no fim de 2011, melhorias nas sinalizações de trânsito, redução do limite máximo de velocidade em vias de grande fluxo e a instalação de radares em pontos estratégicos. A próxima ação da companhia Travessia Segura está programada para acontecer entre os dias 31 de outubro a 18 de novembro deste ano, com atividades nas escolas e em várias vias da região. Uma motorista foi encontrada morta dentro do carro no centro de Diadema na tarde desta terça-feira. Anitta Botero, da Rocha, de 44 anos, estacionou o veículo na Avenida Antônio Piranga durante a madrugada. No começo da tarde, a Guarda Civil Municipal vistoriou o veículo e se deparou com a mulher desfalecida. O corpo tinha um corte na mão. Anitta morava no bairro Eldorado. O primeiro DP de Diadema, onde o caso foi registrado, investiga a causa da morte da moradora. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulga dados sobre os níveis dos sistemas que abastecem a região. O nível de água do sistema Cantareira ficou estável nesta quarta-feira e opera com 74,8% da sua capacidade. Houve registro de 4,5 milímetros de chuva nos mananciais que compõem o sistema nas últimas 24 horas. Até amanhã desta quarta-feira, o índice de chuva acumulado em setembro é de 24,3 milímetros, 27,4% do esperado para o mês, cuja média histórica é de 88,4 milímetros. Além do Cantareira, que aqui na região abastece São Caetano do Sul e parcialmente a cidade de Santo André, outro sistema manteve-se estável, o Rio Claro, com 78,7% da sua capacidade. Já o Alto Tietê e o Rio Grande registraram queda nos indicadores. O sistema Cantareira já chegou a atender cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Atualmente, são 7,4 milhões de pessoas que são beneficiadas. Uma frente fria que passou pela região fez com que o tempo ficasse fechado na manhã desta quarta-feira. A tendência para os próximos dias é de ar mais seco com índices de umidade do ar em queda. Segundo sites de meteorologia, o frio deve aumentar ainda mais na madrugada desta quinta-feira. Veja como fica o tempo amanhã. Mínima de 9 e máxima de 21 graus em São Bernardo. Mínima de 10 e máxima de 23 na capital. No litoral, mínima de 14 e máxima de 23 graus. E no interior, o tempo fica entre 11 graus de mínima e 24 graus de máxima. Com o fim do programa de demissão voluntária, a montadora Mercedes-Benz desliga funcionários. Mais informações com o repórter André Gianocari ao vivo em nosso link mais. Está no ar já é com você, André. Boa noite, Dárcio. Com o fim do programa de demissão voluntária, a Mercedes-Benz, que fica em São Bernardo do Campo, pretende desligar 500 funcionários. Ontem, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez uma reunião com esses trabalhadores que foram demitidos por telegrama. Os comunicados começaram a ser entregues no dia 2 de setembro, data limite de adesão ao PDV. Depois, essa data foi prorrogada para o dia 5 de setembro. E, finalmente, para o meio-dia desta quarta-feira. A Mercedes-Benz justifica que esses cortes são necessários para a contenção de gastos. Amanhã será iniciado um processo de mobilização contra a decisão da montadora. Com informações de São Bernardo, imagem de Renato Lima, André Gianocari para o J Mais ABC. Ok, obrigado, André, pelas informações. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta quarta-feira em queda de 2,26%, cotado a R$ 3,20. O euro terminou em desvalorização de 0,45%, vendido a R$ 3,59. Já a Bovespa encerrou em alta de 0,95%. E hoje é dia de coluna ordinária com Samuel Bós e Daniel Alcarria. Abram as cortinas! Olá, BC de Anos! Olá, BC de Anos da Sete de Anos do ABC, com o senhor Duranes Móveis e Daniel Alcarria. Hoje está começando essa coluna que é demais? Com esses ordinários que são de menos nessa TV que é demais! Mais, mais, mais! Nossa, e a TV mais, mais uma vez, mais uma vez, Daniel Alcarria. Mais uma vez, mais uma vez, promoveu um debate entre os candidatos a prefeito de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, a nossa querida cidade burguesa que só mora rico lá. Só mora boy, só boy. Um zaira para os céus, meu irmão. Bom, esse só vai lá para fazer limpeza na casa. Lá na Goiás, pega umas coisinhas e volta. Da Goiás, você está doido? Não tem dinheiro para isso não, velho. Bom, ontem aconteceu o debate aqui. É, não é, a rosa passa lá. Aconteceu o debate aqui. Aqui, nessa TV. Além de tudo, nosso querido Darcy, que foi o mediador do debate, nós tivemos os candidatos. É, a grande estrela do debate, de novo! A grande estrela do debate, que foi a campainha, né? Isso, né? Foi a grande vencedora do debate, segundo a pesquisa Datafolha. É a que melhor se portou durante as... Nós tivemos a Sarajane, a Brarrodinha. Brarrodinha! Nós tivemos o Márcio Della Bella, o Tichico. Espera aí, vamos uma por uma. Sarajane... Sarajane, a mulher sustentabilidade. Da sustentabilidade. O que você acha da saúde? Eu acho que tem que ser sustentável, fazer chá, tem que fazer remédio caseiro. Problema da educação. Sustentabilidade. Caderno com folha de bananeira. Aí nós tivemos o Márcio Della Bella, que é o Tio Chico do PT. Tio Chico do PT. Só assim, é Alckmin contra Alckmin. Sou contra isso, sou contra aquilo, eu bato nele, ele bato naquilo, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Só o Alckmin, o Alckmin apoiou. É o picolé de chuchu. Aí nós tivemos também o 22, que era assim, ó. Olha, tá tudo errado. Eu não gosto nem do Auríquio, eu não gosto nem do Paulo Piero, esse negócio de ficar... Espera lá, mas ele não nasceu lá? Ele é neto do... Ele é tipo, assim, filho do Tortorello, da Bela Nova Política. É da Bela Nova Política. É da Nova Política. Mas ele põe os cabelinhos emagrecerem, ele é o novo homem. É o novo homem, é verdade. Ele tirou toda aquela gordura... Ele tá mais aveludado na parte traseira. Ele tirou toda aquela gordura auriquiana que ele tinha e agora ele é o novo homem. Nós tivemos também o Paulo Pinheiro, sempre 20 por hora. Sempre 20 por hora, declarando aqui que vai criar o prêmio 100 dias de governo. 100 dias de governo. Nós tivemos também o Auríquio. Opa, esqueça o passado. Esqueça o passado. Não olhe para o passado. Vamos olhar para frente. E hoje, Daniel, falando do debate, hoje é dia 7 de setembro, dia que... Em 1822... Independência ou morte, dia 7 de setembro. Dom Pedro, Dom Pedro, foi a... Dom Pedro primeiro. Ele foi ao posto Ipiranga. Isso, lá no Riacho Ipiranga, com uma dor de barriga. Ele chamou o Israel Zexer, pegou o cavalo do Leonel Dama. E tinha um jornalista cobrindo. Tinha um jornalista. E também tinha... Desta TV. E também tinha o Sidão do sindicato que já fez a... Já organizando o movimento. E o vice. E o vice. Mas eu vim aqui, era o vice, Dom Pedro primeiro. Michel Temer. Michel Temer. O golpista. E assim, eu quero... Eu imagino que as pessoas querem a independência também. Querem, querem a independência. Não aguenta mais, assim... De ver candado pedindo voto. Enchendo tua caixa de correio daqueles papéis mequetrefe. Eu não aguento mais, independência! A seguida, eu recebo aqui na bancada a diretora executiva da Arebo Comunicação, Andressa Dantas. Não, não saia daí. Nós voltamos já. E eu recebo agora em nossos estúdios a diretora executiva da Arebo Comunicação, Andressa Dantas. Boa noite, Andressa. Obrigado por ter vindo. Andressa, como é que é o dia a dia de uma assessoria de imprensa? Já sei que vocês trabalham no feriado, porque você está aqui. Verdade. Nós estamos fazendo jornal ao vivo. Mas o dia a dia, o constante? Olha, o dia a dia de uma assessoria de imprensa, ele é bem corrido, né, Darsa? As pessoas, às vezes, acham que o assessor de imprensa fica bem tranquilo nos bastidores, mas não é muito assim que as coisas funcionam. A gente tem que programar todo o planejamento do nosso cliente, fazer todo o contato com a imprensa, realmente entender quais são os assuntos relevantes dos nossos clientes para a mídia e para o público. E aí, a partir disso, a gente trabalha normalmente 24 horas por dia, todos os dias. Tem cliente que dá muito trabalho ou todos são afáveis, acessíveis? Olha, tem clientes que dão muito trabalho e tem clientes que não dão trabalho. Tudo varia muito, mas hoje, dentro da nossa agência, nós temos um público de clientes que já está bem acostumado com a imprensa e eles sabem que tem alguns horários que eles precisam cumprir, estar disponíveis, se eles vão participar de algum programa de rádio, um programa de TV. Sabem que tem que responder os e-mails com facilidade, com rapidez, para o jornalista poder montar a matéria dele. Então, assim, a gente sabe levar bastante isso com eles, mas o ego é sempre um pouco complicado, sim. É muitíssimo complicado. Agora, existem aqueles que ainda não sabem ou não detetaram a importância de uma assessoria de imprensa. Muito mais importante do que a gente pensa. Muito. Na verdade, as pessoas sempre acreditaram que a assessoria de imprensa era um trabalho muito relacionado com o ego. As pessoas achavam que não era necessário, que só num momento de crise ou só num momento de divulgação de algum produto novo. Hoje, a gente coloca a assessoria de imprensa realmente como um trabalho estratégico para as corporações. Então, é muito necessário que a assessoria de imprensa trabalhe em conjunto hoje com todo o planejamento da empresa. Junto com a diretoria, junto com o pessoal do marketing, com as agências de publicidade. Porque é a partir da assessoria de imprensa que a gente vai desenvolver qual é a imagem que essa empresa vai passar para o público e para a imprensa. Você citou momentos de crise. As pessoas são mais suscetíveis nessas épocas de crise? Precisa tomar cuidado com a linguagem, ver o que vai promover, que frase usar. É pisar em ovos. É pisar em ovos. Na verdade, eu costumo dizer para os nossos clientes que nós sempre estamos pisando em ovos. A realidade é muito complicada. Então, você procurar uma assessoria de imprensa apenas quando você está dentro de uma crise, acaba sendo... não é tão eficaz. A crise, ela existe. A gente trabalha também na prevenção de crise, na melhoria de imagem. Porém, é muito pouco perto de todo um trabalho de assessoria de imprensa. A crise, quando ela já chegou a existir, é porque não teve um trabalho de assessoria preventiva. E o que é mais fácil? Assessorar um grande cantor, uma grande cantora, um artista de renome ou uma empresa, o mundo corporativo? Olha, o mundo corporativo é um pouquinho mais simples, sim. Porque a artista... Menos ego, né? É, menos ego. É um pouquinho menos de ego. O artista, ele realmente está dentro daquele mundo onde ele é o centro das atenções. Ele está realmente inserido num contexto muito diferenciado do que o nosso. Então, você conter o artista e colocar ele, muitas vezes, dentro do limite, dentro do chão mesmo, para que ele saiba lidar com as pessoas, é um pouco mais complicado. As empresas, a gente consegue isso de uma forma muito mais eficaz, mais simples. Então, a gente prefere trabalhar com um corporativo dentro da agência. Mas a gente tem um núcleo especializado também na área cultural. Então, a gente atende peças de teatro, musicais. Especializado e paciencioso. É, a gente tem alguns jornalistas lá que são especializados a atender artistas. E os talentos, eles seguem... O talento que eu digo são os contratantes. Eles seguem as regras do jogo? Olha, eu acho que seguem, sim. O pessoal, hoje, eles sabem muito bem como lidar, né? Porque é para o benefício deles mesmo, né? Exatamente. Então, quando eles chegam lá na agência, a gente tem uma conversa muito franca com eles. De que, a partir do momento que eles contratam uma assessoria de imprensa, eles precisam andar dentro de algumas regras. Então, a gente faz alguns estudos de imagem, o que o artista pode ou não fazer, o que um diretor de empresa pode ou não fazer. E eles têm que seguir aquilo para que não haja nenhum tipo de problema dentro do trabalho. Obrigado, Andressa, pela presença. Eu que agradeço, Andressa. Um bom final de feriado. Um bom final de feriado para você. Andressa Dantas, diretora executiva da Arepo Comunicação. Fique ligado. O debate com os candidatos à Prefeitura de Diadema é amanhã. Dia 8 de setembro, a partir das 9 horas da noite, tem debate na TV+. Na próxima quinta-feira, será vez os candidatos de Diadema, Taka e Amaushi, do PSD, Manuel Eduardo Marinho, o Maninho, do PT, Lauro Michels, do PV e Wagner Feitosa, o Vaguinho, do PRB. Fique de olho nas eleições 2016 na TV+. Portanto, não percam, hein? E o J Mais ABC abre agora espaço para falar do esporte regional. Boa noite, Marcos Bonechini. Quais os destaques desta quarta-feira? Boa noite, Dacia. Prazer em revê-lo aqui. Prazer, todo meu. Está ao seu lado, na bancada de novo. É, o Boletim do Esporte Mais hoje começa falando realmente do esporte regional. E falando de vôlei. O Supervôlei Santo André foi a Campinas enfrentar o time do Brasil Quirin, no ginásio do Taquarau, ontem à noite. Infelizmente, perdeu mais uma. 3 a 0. Parciais de 25 a 11, 25 a 16 e 25 a 15. Já no Super Paulistão de Handball masculino, o time de São Caetano foi a Ribeirão Preto. Mais para o interior ainda encararam o Ribeirão. Mas o jogo, infelizmente, foi cancelado por motivos internos da equipe de Ribeirão. A gente não conseguiu apurar exatamente o que foi triste, né? Uma pena a equipe ter viajado até lá e não ter jogado. Já o time da Metodista recebeu no ginásio do Baetão ontem à noite a equipe do São José. E venceu por 26 a 20. Com essa vitória, a equipe de São Bernardo assume a liderança do Super Paulistão Feminino. Já o time masculino, de handball também da Metodista, venceu, hein? Ontem à noite, um jogo contra a equipe de São José também pelo placar de 26 a 18. Lucas Coelho foi o artilheiro com seis gols marcados. E amanhã, a partir das 8 da noite, no ginásio Pedro Della Antônia, o time feminino de basquete de Santo André Apaba recebe o time de presidente Wenceslau. Olha aí, hein? Presta atenção, a entrada é gratuita e você pode prestigiar o grande basquete de Santo André. E agora vamos falar de Paralimpíadas, né? Que hoje é a abertura, né, Dárcio? Da Paralimpíadas Rio 2016. Já começou aí a partir daí. Um espetáculo bonito também, né? É, a partir das 6 da tarde, um super espetáculo. Acho até que encanta mais que a própria Olimpíada. É verdade, pela luta, pela garra. Exatamente. E o ABC tem representantes aí, hein? A Verônica Hipólito no atletismo, Silvana Costa. No salto em distância. E Luiz Carlos Cardoso da Canoagem. São apenas aí alguns dos nomes da região que vão estar representando o Brasil. Então, repetindo, a cerimônia de abertura já começou a partir das 6 horas. Está rolando lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos falar de futebol. Aliás, tem um motivo para sorrir com a seleção brasileira, hein? Carol, ontem, a Colômbia à noite, na Arena Amazônia, em Manaus, pelas eliminatórias da Copa 2018. O Brasil venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Miranda e Neymar. Com essa vitória, combinação de outros resultados, o Brasil subiu para o segundo lugar na classificação, com 15 pontos ganhos e já deixou a Argentina para trás. O Brasil está entrando na zona de classificação com o Tite mandando bem. Duas vitórias. Não acontecia isso desde a estreia do Tele Santana. Andando bem, torcendo que nem louco, né? Verdade, Dárcio. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso boletim do Esporte Mais, mas voltamos amanhã aqui no J Mais ABC, trazendo muito mais de esporte para você. Obrigado, Marcos. Até amanhã. O J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal. Você confere à meia-noite e meia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite. Até lá. Não percam a Sabatina, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho